Eu queria falar do Fred. É, não, é o outro lado, né? No futebol, nessa em que vilões e heróis são eleitos a cada jogo, o Fred parece readquirir ritmo, confiança, sai de férias com o joelho recuperado e fica para a próxima temporada uma expectativa muito alta, né? Sobre o que ele vai fazer de volta com a camisa do Cruzeiro, o Clube do Coração saindo do grande rival para voltar a jogar no Cruzeiro. Aliás, no começo do ano, Henrique, tem uma conversa sobre o pagamento, né? De 10 milhões, se vai ou não vai, como é que ficou? Agora é no fim do ano, né? Ah, no fim do ano? Em dezembro. Exatamente. Pode até haver uma definição em relação a isso. Você quer que eu conte rapidinho? Em que pertalho? Claro, por favor. É porque o Fred tinha uma cláusula com o Atlético que no caso de saída do Atlético, se ele fechasse com o Cruzeiro, ele, Fred, teria que pagar 10 milhões de reais. A cobrança do Atlético em relação ao Fred. Só que o Fred tem um documento em que, no momento da assinatura com o Cruzeiro, o Cruzeiro passou a solidarizar essa dívida. Então, o Cruzeiro assumiu essa dívida para si. Um discute que não deve pagar, o outro discute que deve pagar. Isso deve ter uma primeira definição em dezembro. Vai haver essa discussão e, claro, a gente vai estar acompanhando. Isso está sendo discutido na CBF, né? Existe um tribunal que arbitra esse tipo de disputa contratual. E aí pode haver essa definição. Claro que o Atlético acredita que vai receber o dinheiro. E, claro, que o Cruzeiro acredita que essa cláusula é inconstitucional, que é uma cláusula que cerceia o direito de trabalho do atleta. A gente vai ter tempo para discutir isso ali na frente.